Fala pessoal, beleza? Começando o vídeo aqui então um pouco diferente Boa noite a todo mundo que tá chegando aí nesse vídeo Agora, sei lá que horas eu vou postar esse vídeo Acho que não vai ter praticamente nenhuma edição nesse vídeo Se tiver vai ser coisas bem poucas, alguns cortes no máximo Cara, é um vídeo que eu não vou falar nenhuma notícia do Grêmio Nenhuma notícia de qualquer clube que seja Não é um vídeo que eu vou fazer gameplay, não vou estar jogando nada É um vídeo, cara, que eu acho que faz muito tempo que eu não faço Um vídeo assim aqui no YouTube Conversando com vocês A minha pessoa, não o Noteg que traz as notícias, que traz as gameplays Que zoa, que grita, que sabe? Aqui é o Marlon, mano, é o Marlon, não é o Noteg, é o Marlon, é a pessoa E vocês viram no título do vídeo, que é um até logo, né? Por quê? Pra quem me acompanha no Twitter, não, no Instagram Até no Twitter também, eu falei no Twitter No Twitter e no Instagram, mas principalmente no Instagram Onde eu falei muito mais sobre o que vai acontecer, né? Então, até se vocês não me seguem lá, me sigam Que é arroba marlonntg Vou deixar o link na descrição Vou deixar o link também no comentário, aqui nos comentários Então, vai lá e me segue que eu vou sempre estar por lá Vou estar sempre atualizando vocês de tudo que eu for fazer Tudo que eu fiz e etc Mas beleza, vamos ao assunto principal, tá? Pra quem não tá sabendo o que vai acontecer Quinta-feira, não sei se vocês estão olhando hoje na quarta Ou se vão olhar esse vídeo apenas na quinta-feira de fato No dia 15 Eu vou passar por um procedimento cirúrgico E eu não sei quantos dias de fato eu vou me recuperar Pra conseguir gravar vídeos novamente A cirurgia que eu vou fazer se chama septoplastia Que é por conta do desvio de septo que eu tenho aqui nesse meu nariz No lado direito Que é bem obstruído Onde me dá muita complicação Já tive problemas de desmaios Já tive problema de, cara Baixar a pressão e vários quase desmaios, né? Por conta desse meu desvio de septo E como já faz alguns meses aí que eu tô fazendo musculação Também tô fazendo taekwondo E eu sinto muita, muita, muita dificuldade Muita dificuldade mesmo Pra respirar, né? E é muito cansaço que me dá por pouca coisa E a cirurgia vai me... vai melhorar nesse ponto, né? Inclusive até na fala, né, galera? Às vezes eu não consigo nem me comunicar muito Porque eu falo muito, né? E às vezes eu até canso falando, fazendo live Então me prejudica em muita coisa Até na minha voz, que é um pouco mais abafada É por conta também desse desvio de septo E por que eu vou ficar sem gravar vídeos? Segundo o médico cirurgião, né? Ele me falou que eu vou ficar um tempo aí de repouso Um tempo com o nariz inchado Onde vai ter bastante, cara, cicatrizes e crostas dentro E vai ser bem, bem, bem complicado aí o início da recuperação Então quanto menos eu me esforçar a ficar falando É melhor pra minha recuperação E até porque também eu não vou vir aqui com o nariz inchadão E falar mais fanho ainda, né? Falar muito fanho Então não tem nem como nem porquê Eu me esforçar pra trazer vídeos Primeiro ponto Eu não sei quanto tempo Ao certo eu vou ficar sem fazer vídeos Eu não sei se eu vou inventar de De repente fazer algum vídeo pelo notebook Mas sem eu falar De repente fazer algum vídeo só editado Sem aparecer meu rosto Sem aparecer minha voz Sem nada De repente algum vídeo que eu faça só com legendas Eu não sei, cara Dependendo de como eu estiver me recuperando Eu faça alguma coisa do tipo Só pro canal não ficar parado Mas, de fato, meu rosto Eu falando com vocês Acredito que hoje, dia 14 Esse vai ser o último vídeo Até eu voltar de recuperação da cirurgia Eu não sei o alcance que esse vídeo vai pegar também Não faço a menor ideia Porque não é um vídeo de notícia Não é um vídeo de Sei lá, mano De uma possível contratação Não é um vídeo de entrevista Não é um vídeo falando de jogo Não é um vídeo de nada Inclusive falando sobre o jogo Cara, eu não quero nem falar sobre Essa derrota de ontem Pra não me estressar Eu tô tentando, sabe Me desligar um pouco hoje Pra me relaxar Descansar e ficar de boa Pra amanhã fazer a cirurgia Beleza? Pra quem quiser saber as novidades Porque lá pelo Instagram Eu vou estar direto fazendo story Nem que seja só por texto Ou falando pouco Se eu puder falar Mas eu vou deixar todas as minhas atualizações por lá Se eu souber de alguma notícia Eu vou fazer um post lá no Instagram Alguma coisa muito impactante Então Me sigam lá no Instagram, galera É muito importante, tá? É MarlonNTG Como eu falei Tá no primeiro link Aqui na descrição E também nos comentários Fechou? Em breve eu volto Tanto nesse canal No principal Como lá no secundário Que é o Noteg Games Onde eu faço lives e tudo mais Fechou? Um forte abraço, gurizada Muito obrigado aí pelo apoio de todos As mensagens Que mesmo quem me segue só no Instagram Ou quem me segue só no Twitter Que já me mandaram força E várias mensagens Mano, muito obrigado De coração mesmo Vocês são demais, velho Valeu? Um forte abraço Falou E fui! Fui!